E naquela festa encanada a Galileia, acontece um imprevisto, o imprevisto foi que faltou vinho, faltou a bebida ali para aquela festa, e as festas naquela época não era algo que durasse uma, duas, três horas, mas era uma semana todos passavam por ali, então aquilo seria uma vergonha, aquela data ficaria marcado como um momento vergonhoso para o casal mas a Bíblia diz que Jesus estava presente, posso ouvir o glória a Deus por isso? e a palavra do Senhor vai dizer que quando falta vinho, a mãe de Jesus corre até Jesus e diz assim mestre, acabou, não tem mais vinho, falta vinho, eles estão com um problema no relacionamento, está faltando vinho aí Jesus diz assim, eu estou presente, calma mulher, que tenho eu contigo?